Um jovem de 18 anos morreu logo depois de ser preso em Cambuquira, no sul de Minas. Esse jovem aí. Segundo a polícia militar, João Vitor Lemos Reis, ele é suspeito de participar de um assalto e aí ele teve um mau súbito quando os policiais deram voz de prisão pra ele. Mais informações com o nosso repórter Matheus Monteiro. Balança aí. Isso aconteceu durante o fim de semana. Um jovem de 18 anos que se feriu enquanto fugia da polícia e morreu algumas horas depois no hospital de Cambuquira, aqui no sul de Minas. O nome dele é João Vitor Lemos Reis, de 18 anos. Já tinha várias passagens pela polícia. Essa história começou por volta de 7 da noite, quando a PM foi chamada pra atender uma ocorrência no centro da cidade. Era um menor, um garoto, que contou aos policiais que tinha sido assaltado e agredido por dois suspeitos. Um deles, o João Vitor, e o outro, um menor de 15 anos. A própria vítima passou os nomes dos suspeitos para os policiais, que por sua vez, iniciaram uma perseguição. Eles encontraram os dois suspeitos, mas eles fugiram. Correram na direção de um campo de futebol, que fica perto do fórum da cidade. Quando eles tentavam atravessar esse campo, correndo da polícia, Eles, então, se depararam com um barranco muito alto, de aproximadamente 8 metros. Segundo a polícia, eles, então, sem alternativa, ou seriam presos, ou pulavam ali pra tentar fugir. Eles pularam. Pularam e caíram em cima do telhado da garagem da prefeitura. O telhado feito com aquelas telhas de fibra, com concreto, quebrou tudo, fez um barulho danado. Outros policiais, policiais militares, rodoviários, que estavam perto dali, ouviram esse barulho e correram até o local. Eles foram informados pelos PM sobre o que estava acontecendo e conseguiram, então, prender o João Vitor, que estava muito ferido, mas, até então, consciente e conversava com os policiais. O outro envolvido, o menor, conseguiu fugir. Mas, como já tinha sido identificado, os policiais foram até a casa dele e o encontraram lá. Ele foi apreendido na presença dos pais dele. Restava, então, aos policiais tentarem encontrar o endereço do João Vitor. Ele não queria dizer de maneira alguma. Segundo consta no registro policial, a todo momento, ele dizia que morava com o menor. Fato que foi desmentido pelo adolescente e também pelos familiares dele, que informaram o endereço verdadeiro do João Vitor aos policiais. Antes de irem até a casa do suspeito, os policiais levaram os dois para o hospital, porque eles estavam muito feridos. E, depois disso, foram até a casa do João Vitor. Lá, eles informaram sobre o que havia acontecido, pediram permissão para fazer buscas na casa e lá dentro encontraram uma sacola com 110 pedras de crack. Depois disso, os PMs voltaram ao hospital. E, quando deram a voz de prisão em flagrante para o João Vitor, os policiais contaram que ele ficou desesperado, ficou muito nervoso, começou a ter problemas de pressão arterial. Por conta disso, teve que ser internado. Os policiais também tiveram acesso ao celular do João Vitor, que estava com o outro menor. Segundo consta ainda no boletim, nesse celular, havia diversas mensagens de texto e de áudio, onde ele negociava drogas com outros menores. Inclusive, em uma dessas mensagens, ele informava até os nomes dos policiais militares que estariam de plantão em uma determinada noite da última semana. Bom, o João Vitor ficou internado por algumas horas e, por volta das quatro da manhã de sábado, o hospital informou a morte do jovem. Detalhes sobre a morte, sobre o que causou essa morte, nós ainda não tivemos. Mas vamos acompanhar essa ocorrência até o fim para poder saber o que causou a morte desse adolescente. Se foram os ferimentos provenientes da queda que ele teve durante a fuga ou os problemas de pressão arterial, como ficou relatado aqui no boletim de ocorrência. A polícia ainda informou que essa vítima, esse rapaz, esse jovem, o João Vitor, ele já tinha diversas passagens quando ainda era menor de idade, todas relacionadas ao tráfico de drogas. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral. Amém! Amém!